Você teria coragem de comer insetos? Um hábito comum em vários países do mundo, ainda é raro por aqui. Mas o preconceito contra esses pequenos animais pode estar com os dias contados. Dentro de alguns anos, a maior parte da população mundial vai comer insetos. É o que prevê a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Embora pareça estranho para muitos brasileiros, o hábito de comer insetos é realizado em mais de 120 países e pode ser a promessa nutricional para o Brasil nas próximas décadas. Hoje no Brasil a gente já tem perto de 300 criadores de insetos. Muitos deles começaram com a questão de alimentação animal, principalmente para o mercado pet exótico, mas o consumo humano já é uma realidade. Já existem startups produzindo, por exemplo, barrinhas de proteína de grilo, algumas empresas que já fazem chocolate com tenebro incluído ou formigas, então já é uma realidade no Brasil, sim. Pelo menos 2 mil tipos de insetos são comestíveis. No Brasil, por exemplo, a farofa de Tanajura ou mesmo larvas presentes no coco babassu são bem conhecidos entre as pessoas da zona rural. A pesquisadora lembra ainda que esses animais são criados com total segurança sanitária. Insetos para alimentação têm que vir de biofábricas, Existe já no Brasil uma empresa que tem CIF, então eles podem já mandar para outros estados, quem tiver produção pode até exportar, então é sob os mais rigorosos padrões de qualidade para alimentação. Então não é qualquer inseto que pode as pessoas comerem. Esta gastrônoma explica que é possível, sim, usar a criatividade. As aplicações das técnicas culinárias, elas servem exatamente para isso, para a gente ver onde ele está mais acentuado, o que é que nós podemos diminuir ou fazer a harmonização com outros ingredientes. Olha, os insetos que vão ser utilizados aqui hoje na cozinha é o tenebro na sua fase larval e os grilos na fase adulta. Ambos já foram desidratados e armazenados devidamente, agora as receitas desenvolvidas foram bem interessantes. Primeiro a gente tem aqui o feijão tropeiro, que dentre outros ingredientes a gente pode ver aqui o tenebro, bastante presente, é um prato bem típico aqui do Nordeste. E também com o grilo na sua fase adulta, foi utilizado para dar um toque final nesse brigadeiro feito com biomassa de banana. O grilo, além de dar esse valor proteico, também dá uma crocância a mais para essa iguaria. Aproveitando que as receitas estavam prontas, nossa equipe levou algumas amostras para degustação nas ruas. Mas poucas pessoas tiveram coragem de provar essas iguarias. Não, 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 não. É gostoso. É gostoso? É assim, só não é bonito. Rapaz, não dá para perceber, não, gosto super saboroso, viu? Só recomendaria então? Sim, recomendaria.